Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje estou aqui para lembrar vocês de um evento muito bacana que começa amanhã. Então já peço humildemente o seu gostei, muito obrigado a todos aqueles que sempre deixam o gostei fortalecendo o trabalho e um comentário aqui embaixo, os comentários também ajudam a divulgação do vídeo, então valeu. Olha só, primeiro a gente tem que comentar algumas coisas que vão acabar hoje, então vamos dar uma olhadinha aqui. A gente vai ter Baleon, Terracon e Verizon até hoje, amanhã estão indo embora se você não pegou e tem espada sagrada cada um deles, o que é muito interessante. Vamos aqui comentar então sobre o evento do Diamante e Pérola, que é o evento relacionado ao novo jogo remake que vai ser lançado também para o Switch. Então temos aqui a imagem de divulgação, temos os dois tipos de chapéuzinho para os iniciais e a gente vai comentar para você relembrar e não esquecer nada e ficar 100% ligado. Vamos lá, o evento começa dia 16, ou seja, amanhã, terça-feira, 10 horas da manhã e vai até o dia 21. É um evento bem curto, então tem que aproveitar, beleza? A gente vai ter aqui alguns bônus. Primeiro, a incubadora normal vai estar com metade da distância e a super incubadora com 1 terço. Por quê? Bom, vão ter ovos muito interessantes que a gente vai comentar aqui, então já fica ligado com esses bônus aí, beleza? Pokémon que vai aparecer com roupinhas, são eles que a gente acabou de comentar, os pokémons inicial, cada um com o Lucas e também com o Down Hatch. Então vai aparecer com eles. A primeira parte vai ser o quê? Bom, a gente vai ter o desafio da coleção, que vai dar 1.000 de XP, 3.000 de Stardust e o encontro com Forceless, beleza? A primeira parte vai falar sobre o Pokémon Diamante, que vai durar do dia 16 ao dia 18, dois dias, bem pouquinho, tá bom? Então a gente vai ter algumas coisas acontecendo. Primeiro, Pokémon Selvagem, Seal, Muckrow, Puchena, Arrow, aí temos os iniciais com o chapéuzinho de Lucas, Bidoff, Criptot, Banero e Stunfif. Eu vou comentar os pokémons que eu acho interessante, Seal é um pokémon muito interessante, Muckrow e é isso, tá? Esses aí são os mais relevantes em questão de PVP, Stunki também é bem legal, então você pode aí focar neles, tá? Agora, se você tiver muita sorte, você vai encontrar o Scyther, Larvitar, Burmy, na forma planta e Buizel. Larvitar, obviamente, é muito bom, Scyzor, que é a sua evolução do Scyther, também é muito bom e Burmy, esse infelizmente não tem muita relevância no meta, tá? Então fica a dica pra vocês. Parte 2, vamos ter novos pokémons selvagens aparecendo, vão ser eles, Pinsir, que é muito bom, Misdrevos, Hounder, Sphil, os iniciais com o chapéuzinho de Dawn, Bidoff, Criptot, Banero e Glamial. Então, Pinsir é muito legal, a evolução de Misdrevos também, Hounder e o resto aí, mais ou menos, tá? Se bem que a gente tem a mega evolução da Lollipunny, então se você quiser pegar um bom, também tá aí. Pokémon, se você tiver muita sorte, temos Slowpoke, Bagon, Burmy, na forma de Sandy, né, que é a, se não me engano, é a de, em português, seria, eu acho que relacionado a areia, né? E também temos Buizel, beleza? Esses são os pokémons. Agora, ovos, ovos que é muito importante, tá? Então a gente vai ter ovinhos no sentido dos ovos de 7, então você tem que abrir o seu presente dos seus amigos pra poder pegar esses pokémons, tá? Então a gente tem aí os babies. Bloodwheel, Bonsley, Mine Jr., o mais importante, foca no Mine Jr., Happn e Riolo. Riolo também é muito bom, Riolo é último, incrível, né, tem a mega evolução dele e tudo mais, então não perca, tá? E também vamos ter, na parte do Diamante de Perla, as duas coisas vão ser iguais, tá? Então os ovos não mudam desde o começo do evento, então eu vou procurar o meu Mine Jr., pelo menos pra registrar, tá? Mas vai ter a possibilidade de ver Shine, o que é incrível. As raids vai ter Cranidos, que é um ótimo pokémon, Driflu, que é um ótimo pokémon pra PVP, Browser e Gible. Já na level 3, Tiranitar, Lone Pune, Drapion, Toxicroak e Galete, também todas aí ótimas raids também, tá? Fechando com a level 5, temos Cressélia e a Mega Rage, temos também aí o Lone Pune, que também é muito bacana. Vamos ter algumas partes em questão aí de pokémon que vão estar aparecendo na parte 2, né? Na segunda parte, vai ser Shieldon, que é muito legal, Driflu e Browser. Salamence, Lone Pune, Drapion, Toxicroak, Galete e Cressélia, fechando aí o ciclo, tá bom? Então, pra você também não esquecer, vamos ter também aí pesquisas de campo. A parte 1 vai ser bem interessante, porque a gente vai ter aqui, se não me engano, o Burm e Trash, que é o do lixo. Ele evolui aí pra um pokémon muito interessante pro PVP, tá? Então fique ligado nisso. A gente, se você tiver muita sorte, você vai encontrar o Shieldon como pesquisa de campo. Na parte 2, vão ter os iniciais, Burma de Planta e também de novo, o Burma aqui de Trash, se você também buscava. E a sorte vai ser Larvitar e Cranidos, beleza? Desses 3 aí, são bem interessantes, então se fosse você não perdia. Vai ter Bandos também, tá? Pra você comprar roupinhas, então vai ter essas roupinhas bem diferentonas aqui, pra você poder colocar. Então, manda bala. Avatar também vai ter esses aqui, que vocês podem também ter junto. E também vai ter Stickers, né? Além dos Stickers que você vai ter, vai ter caixinhas contendo, por exemplo, de uma vez só, de 20 bolas e uma Pedra de Sinnoh. E uma Great Box, contando 300 Poké Coins, com 3 Super Incubadoras, 12 Incubadoras e um Luri. E, basicamente, são essas as informações do vídeo sobre o evento de amanhã. Então, não perca, aproveite, Mine Jr. é a sua oportunidade agora. Muito obrigado a você que assiste sempre até o final. A gente se vê na próxima. Um grande abraço pra você. Valeu, falou!